A violência obstétrica pode ser praticada de forma verbal ou física contra gestantes e partorientes antes, durante ou após o parto. Para coibir casos no Estado, o Ministério Público lançou na Semana da Mulher campanha de conscientização. A Procuradora de Justiça, Sônia Maria Piardi, destaca os detalhes da ação. A campanha do Ministério Público tem caráter preventivo, visa informar e conscientizar as mulheres gestantes ou partorientes do que seja a violência obstétrica e principalmente para que reflitam sobre o seu estado gestacional e que façam o seu plano de parto, compartilhem com seus familiares e seus companheiros como querem que seu filho venha ao mundo. A divulgação será feita através de peças informativas publicadas no portal e nas redes sociais da instituição. A Procuradora também comentou a lei sobre violência obstétrica sancionada pelo governador Raimundo Colombo em janeiro deste ano. A lei aprovada agora em janeiro deste ano realmente é muito importante porque ela explicita, exemplifica uma série de condutas entendidas como violência obstétrica, que pode se exteriorizar através de um gesto, de uma palavra e da própria negligência.